Salve, salve família! Bem-vindo a mais um vídeo novo no canal. E aí, só de boa escabilavoa? Família, é o seguinte, esse dia tá difícil pra fazer vídeo. Porque com essa pandemia aí, o pessoal não tá saindo de casa, né? E tá evitando aglomerações. Então, vou contar aqui que eu tinha postado uma enquete de um desafio no meu Instagram. Aí tinha lá, entre duas opções, eu acho que uma das opções era andada dois quilômetros no grau, ou era quatro quilômetros. E tinha abastecer a moto. E na votação, ganhou abastecer a moto. E tipo assim, família, eu fui tentar, depois da enquete, eu tentei que em três dias eu fui pra 020. Na 020, quando a gente chegou lá, foi eu, Isaías, o Douglas e o Carlos. Quando a gente chegou lá, que a gente tava iniciando e tudo mais, acabou dando um pequeno imprevisto, entendeu? A gente lá, a gente escolheu lá, porque o asfalto lá é bem mais largo do que o da gente aqui na 020. Tem uma visão mais ampla e tudo mais, a movimentação tava mais pouca lá, mais afastado das casas, entendeu? Aí a gente foi pra lá, dá uns 30 e poucos quilômetros daqui lá. Aí então, galera, quando a gente chegou lá, o cara pegou e falou que ia ligar pros policiais e tudo mais. Aí a gente não deu certo nesse dia, nessa primeira tentativa. Na segunda, a gente demorou uma semana, eu chamei meus amigos pra ir de novo. Aí a gente foi pra Jurema, pra frente da casa do meu amigo, Maninho. Quando a gente chegou lá, que tava fazendo a tentativa, que eu fiz duas tentativas lá e a câmera acabou descarregando. Então também não deu nesse dia. Aí de lá pra cá eu não consegui achar tempo, família, entendeu? E aí não deu pra fazer, porque quando a gente sair esse dia, o pessoal pode ligar pros policiais e tudo mais, denunciar. E a gente não quer mexer com nada, não quer andar incomodando ninguém, entendeu? E o pessoal acaba ligando pros policiais e a gente perder a moto e difícil. Porque a gente ficar sem a moto, entendeu? A moto atrasada e tudo mais, a gente não tá em dias. Aí foi pra delegacia e já era, família. Aí, família, é o seguinte, eu vou tentar de novo. Vou procurar um lugar que tenha menos movimentação e que a gente possa ser incomodado, nem nada, né? Pra a gente tá cumprindo esse desafio. Eu quero agradecer ao pessoal aí que vem me ajudando, dando aquela força no canal. Que vem me mandando mensagem. Nossa, fica assim privilegiado, porque é muito carinho. Ultimamente eu vim recebendo aí por mensagem e tudo mais, o apoio da galera. E, tipo, ajuda bastante a gente continuar nessa caminhada. E, galera, ficou assim, sem palavras pra descrever o que eu sinto, entendeu? E é isso, galera. Espero que vocês continuem aí me acompanhando e me divulgando, que eu vou ficar eternamente grato. E é isso aí. Galera, vamos pro vídeo lá. Vamos tocar esse vídeo. Você que é novo no meu canal, já se inscreve aí, ativa a notificação do sininho, deixa um like nos vídeos, divulga pra geral e tamo junto. E, galera, vamos lá. Vida, faltou pouca coisa. Vida, faltou pouca coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri